Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Mateus capítulo 5 versículo 44 Eu, porém, vos digo Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem O senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Sarginho está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita E será assinada pela mesa e demais vereadores Comunico aos senhores vereadores que o balancete da Câmara referente ao mês de maio Encontra-se à disposição na Secretaria da Câmara O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente Oficio do Executivo Respondendo ao requerimento número 21-2012 De autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Que solicitou informações sobre ônibus escolar Coloco o ofício à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara Oficio do Executivo Respondendo ao requerimento número 19-2012 De autoria do vereador Adalberto Facina E outros que solicitou informações sobre o teatro municipal Questão de ordem, senhor presidente Pois não Eu pediria Permissão Para que esse Ofício do Executivo Fosse lido Na íntegra Pois não Pois não Você conhece, não? Ok Pode ler Então Ofício do Executivo Respondendo ao requerimento 19-2012 De autoria do vereador Adalberto Facina E outros Que solicitou informações sobre o teatro municipal Excelentíssimo senhor presidente Com os nossos cordiais cumprimentos Em atenção ao requerimento em epígrafe Encaminhamos a esta igreja Casa de Leis As devidas informações Do setor de compra E licitações da Prefeitura Municipal Conforme o documento anexo Então eu vou ler o documento anexo Documento anexo é um ofício do senhor Dirceu Aparecido dos Reis Gerente do setor de compras e licitações Aguaí 25 de maio 2002 Referente ao requerimento 19-2012 Da Câmara Municipal de Aguaí Informação sobre teatro municipal Senhor prefeito Em atenção ao requerimento em epígrafe Temos a informar o que segue Esta Prefeitura comprou o valor de 875.482,74 reais Em materiais para construção do teatro 2. A cópia das notas fiscais E do processo licitatório Encontra-se à disposição dos nobres vereadores Para verificação junto ao setor de compras e licitações 3. A Prefeitura Obedecendo a critérios legais Teve que abrir novo processo licitatório Para contratação de mão de obra Para construção do teatro Devido à falta de competitividade no processo Anteriormente efetuado O que está atrasando o início das obras 4. Foi gasto o valor de 124.500 reais Com a contratação dos serviços de execução dos projetos 5. O processo licitatório Encontra-se à disposição dos nobres vereadores Para verificação junto ao setor de compras e licitações Coloco o ofício à disposição dos vereadores Da secretaria da Câmara Pediria então que o senhor desse Também o requerimento A resposta do requerimento 20-2012 Ofício do prefeito municipal Com data do dia 30 de maio 2012 Senhor Pedro Biasso Filho Presidente da Câmara Municipal Ementa requerimento 20-2012 Senhor presidente Com os nossos cordiais cumprimentos Em atenção ao requerimento em epígrafe Encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis Cópias de documentos pertinentes A doação de materiais inservíveis Em atendimento à Lei Municipal 1661-1998 2. Desta forma Encaminhamos a Vossa Excelência Cópia de ofício do Departamento Municipal De Obras e Serviços Urbanos Relatando a existência de materiais inservíveis Relatórios concernentes aos membros Inclusive com relatório fotográfico E termo de recebimento Dos respectivos materiais Pelo Fundo Social de Solidariedade De Aguaí O qual se incumbirá De aplicar o produto da venda Detais materiais em serviços De assistência social Conforme dispõe o artigo 3º da Lei Municipal 1661-1998 Ademais, com relação ao lido do corregamento Não houve autorização pela Prefeitura Municipal E pelo que foi verificado Possíveis empresas que estiveram no local Estariam analisando as condições dos materiais Para vindouras cotações Equivocadamente realizando o carregamento E recebendo imediata ordem Para a devolução dos mesmos 3º, portanto, conforme pode ser verificado Por Vossa Excelência A doação dos materiais Inservíveis E em situação Que inviabiliza Seu aproveitamento Obedeceu plenamente A normatização pertinente A Lei Municipal 1661 De 1998 Assinado Prefeito Gutenberg Adrian de Oliveira Coloco o ofício A disposição dos vereadores Da Secretaria da Câmara Convite Departamento de Esportes Para a solenidade De abertura Da primeira Olimpíada Do Idoso de Aguaí Dia 16 de junho Às 9 horas No Ginásio de Esportes Do Celtra Coloco o referido Convite A disposição dos vereadores Parecer Número 82 2012 Da Comissão de Constituição Legislação Justiça E Redação Ao projeto De Resolução Número 46 2012 Que altera O artigo Primeiro Da Resolução Número 1 2012 Que constitui Comissão Especial De Inquérito E da Outras Providências O referido Projeto Resolução Encontra Na pauta Da ordem Do dia Da presente Sessão Moção De pesar Número 44 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz E demais Pelo falecimento Do senhor Sidney De la Coleta A referida Moção Encontra-se Na pauta Da ordem Do dia Da próxima Sessão Requerimento Número 24 De 2012 Do vereador Pedro Biaso Filho E outros Solicita Complementação As respostas Dos requerimentos Número 91 E 100 De 2011 Que solicitaram Informações Sobre Contratação De empresa Para levantamento Junto Ao INSS O referido Requerimento Está na pauta Da ordem Do dia Da próxima Sessão Indicação 194 2012 Vereador José Lázaro Pereira De Oliveira Solicita Reparos E limpeza Das margens Da estrada Vicinal Que liga Aguaí Ao bairro Engenheiro Mendes Indicação Número 195 2012 Do vereador José Lázaro Pereira De Oliveira Que solicita Ao executivo Envio De projeto De lei Criando A semana Da saúde Bucal No município Indicação Número 196 2012 Do vereador José Lázaro Pereira De Oliveira Solicita Providências Do executivo Para que se torne Obrigatória A colocação De numeração Predial Dos imóveis Do município Em lugar Visível Indicação 197 2012 Vereador José Lázaro Pereira De Oliveira Que solicita Desenvolvimento De campanha Municipal Para Preservação Do rio Itupeva Indicação 198 2012 Do vereador José Lázaro Pereira De Oliveira Que solicita Reavaliação Dos critérios De atuação Do departamento Municipal De assistência Social Bem como O estudo De repasse De verba Mensal Para atender Cidadãos Aguaianos Indicação 199 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanes Que solicita Intercessão Junto Ao fundo Social Visando A implantação De curso De informática Para pessoas Da melhor Idade De Aguaí Indicação Número 200 De 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Que solicita Limpeza E construção De Plain Grau No terreno Da municipalidade Localizado No bairro Secap Indicação 201 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita Intercessão Junto Ao DER Visando Reparos Na rodovia SP 225 Aguaí Pirassununga Altura Do Quilômetro 20 Indicação 202 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita Estudos No sentido De distribuir Senhas Para o Atendimento No pronto-socorro Municipal Indicação 213 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita Limpeza Geral Das ruas E calçadas Do bairro Vila Regina Indicação 204 De 2012 Luiz Antônio Milanês Solicita Intercessão Junto A FCA Ferrovia Centro Atlântica Solicitando Reparos Na cerca E limpeza De toda Extensão Da linha Férrea Na área Urbana De Aguaí Indicação 205 De 2012 Do vereador Luiz Carlos Landiva Solicita Estudos No sentido De conceder Subvenção A União Aguaiana Protetora Dos Animais Indicação 206 2012 Vereador Luiz Carlos Landiva Solicita Colocação De placa Indicativa De nome De rua No cruzamento Da rua São Judas Tadeu Com Joaquim Castanheira Indicação 207 2012 Vereador Luiz Carlos Landiva Solicita Colocação De placa Indicativa De nome De rua Na rua Juca Pinto Vila Braga Indicação 208 2002 Vereador Cezinha Reitera Indicação Que solicitou Intercessão Junto As Instituições Bancárias Bancárias Do município Visando A instalação De biombos Nos locais De atendimento Ao público Indicação 209 2012 Do vereador Cezinha Que reitera Indicação Que solicitou Que solicitou Intercessão Indicação Indicação Que solicitou Melhorias Na iluminação Da estrada Do cantinho Indicação 213 2002 Do vereador Amaury Dutra Dos Santos Solicita Estudios No sentido De elaborar Projeto De lei Que obriga A instalação De caixa De correspondências Na fachada Das novas Edificações Construídas No município De Aguaí As referidas Indicações Serão encaminhadas Ao prefeito Municipal Não havendo mais matéria Algum vereador deseja Fazer o uso Da palavra No expediente Com a palavra O vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu só queria comentar A respeito aqui Da resposta Que veio Do requerimento Que é de minha autoria Sobre os materiais Inservíveis Na ocasião Eu e o vereador Serginho Estivemos lá Uns 15 dias atrás Na verdade Já 14 de maio Estivemos lá Na caixa d'água Eu já contei Essa história aqui Dos materiais Serviços Que estavam sendo Levados embora Da prefeitura Sem autorização E sem Ninguém ver Acontece que a gente Fez um requerimento E pediu informações Para o prefeito Se ele sabia Desses materiais Que estavam sendo Roubados Lá da caixa d'água E se ele Tinha conhecimento Disso E para nossa surpresa Para a comédia Que vem aqui Escrito aqui E achar que nós Vereadores Somos retardados A resposta aqui Vem para retardado O que está aqui Ele manda outro material Um material que está lá De carteira Não sei o que E tudo explicadinho Que já passou Pelas comissões Que já foi avaliação Que o cara Que estava lá Estava avaliando Estava em cima Do caminhão do cara Se a gente não chegar lá Tinha levado embora A gente marcou bobeira Viu Serginho Aquele dia Deveria A gente quer levar Banho Maria Quer levar Deveria ter chamado A polícia Lá aquela hora E ir todo mundo Para a cadeia Para a delegacia Aí sim Porque vem uma resposta Dessa Uma resposta dessa De mobral Para retardado Ah É uma palhaçada Isso aqui Vem uma resposta Aqui Que nós não perguntamos Nada disso Era para responder Do ferro Que estava em cima Do caminhão Lá Que estava sendo levado Pela ferro alvarez Pelo caminhão Da ferro alvarez E por um cara lá Que ainda falou Cucu Temberg Eu não negocio mais nada Não dá para negociar Com esse cara Vou perder o dia De serviço Aí chega o funcionário Da prefeitura Que assinou aqui Um negócio Fraudulento Fajuto Porque não está a assinatura Do 6-2 e do vereador Do vereador Landivo E do vereador Milanês Não tem assinatura deles aqui Não tem assinatura De vocês aqui No documento Não tem Esse documento Para mim Foi montado agora Foi montado agora Para vir a resposta Para nós Porque se tem assinatura De vocês dois Eu acreditava Mas o negócio é armado Inclusive do funcionário Que está aqui Está assinado Aqui Depois que eu Que o Serginho Fomos lá É o funcionário Que falou para a gente Que não tinha É o funcionário Que falou para a gente Que não tinha Pode falar É isso Muito obrigado Sr. Presidente Ministro de Diretor Senhores Senhores vereadores Senhoras e senhores Aqui presentes Nobre vereador Tiago No dia 29 de 3 De 2 ou 3 O nobre Presidente da Câmara Enviou um ofício E eu e o Landiva Não temos mais Absolutamente Nada a ver Com material Inservíveis O documento Que está aqui Está Luiz Carlos Landiva Membro Luiz Antônio Branez Membro Sem assinatura Mas não é isso Que eu estou questionando Não Eu estou questionando Que o documento Está aqui E tem assinado Ainda para um servidor Municipal Sr. Jair Almeida Martins É o mesmo Jair É o mesmo funcionário Era o único funcionário Que chegou lá Que desceu E falou assim Descarrega As coisas Que eu conversei Com o Guti E ele falou Que não tem Avaliação de comissão Nenhuma Que ultrapassou O negócio Tem que esperar Avaliar Tem que esperar Fazer tudo Esse cara Aí vem ele Ele assinou Aqui Um documento Com data Anterior A essa conversa Com a gente Então é isso Que eu estou Questionando E outra Não é o material Eu estou falando Que a resposta Que veio aqui Estão as fotos Aqui ó Está aqui Para quem quiser ver Não tinha pneu Está a foto aqui De pneu De tanque De combustível De carteira Não era esse material Que estava em cima Do caminhão Sendo levado Estava em cima Do caminhão Ferros Morão de ferro Trilho de trem Era esse material Que estava em cima Do caminhão Não era esse material Que está aqui Nas fotos Que ele estava Justificando Esse aqui tudo bem Se tiver avaliação Se não tiver Se tiver Eu não estou Importando com isso Eu estou falando Do material Que estava sendo Levado Sem autorização Lá E que ele não Respondeu Era isso Que eu estou Questionando Obrigado Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Com a palavra O doutor Adalberto Facina O doutor Adalberto O doutor Adalberto Senhor presidente Vereadores Senhoras e senhores Presentes Internautas Com referência Ao ofício do executivo Em resposta Ao requerimento 20-2012 Do vereador Tiago Roberto Maia de Souza E outros O que eu posso Complementar Nobre vereador Senhores e presentes Se não fosse A presença Providencial De vocês No local Atendendo A denúncia Verdadeira O caminhão Teria levado Dezenas e dezenas De morães De ferro De trilho Em prejuízo Do nosso município Sem que ninguém Tivesse tomado Nem a providência Então vocês estão De parabéns Mais uma vez E essa resposta A esse requerimento Não satisfez A nenhum De nós E creio que Não satisfez A vocês também O material Estava sendo Levado Embora Sem preço E sem constar Da lista De materiais Inservíveis Parabéns Vereadores Serginho E Tiago Com relação Ao ofício Número 19 de 2012 É uma resposta A um requerimento Que eu e meus Companheiros Na oposição Fizemos Que a gente Solicitou informações A respeito Da construção Do teatro Municipal Você sabe Que eu sou Visceralmente Contra a construção Desse teatro Municipal Por quê? Porque está Usando Verba Do Fundeb Verba Do Fundeb É para pagar Professor E comprar Material Escolar Para Os Estudantes Então O prefeito Está tentando De todas as maneiras Fazer um teatro Com dinheiro Da educação Enfim Ele deve ter Encontrado Uma brecha Para isso Mas em relação A resposta Ao meu Requerimento Então Veja só A prefeitura Antes mesmo De ter Uma firma Que vai Construir o teatro Já comprou 875 mil reais De material De construção Esse material De construção Está aí Na escola Joaquim Giraldi E esperando O início Da construção Do teatro Eu não sei Qual a firma Vencedora Mas está esperando Pois não Pois não Tiago Concedida a parte Ao vereador Tiago Doutor Eu Através de denúncias Eu fiquei sabendo Essa semana Que parte do material Está aqui Que a outra parte Está descarregando Lá em cima Na caixa d'água Que está sendo usado Como normal Material que está comprado Para a construção Do teatro Areia Cimento Estão pegando E estão utilizando Para outras coisas Então Se não Começou a construir O teatro Que o teatro Vai ser construído Aqui em frente Não tem nada ali Vocês podem sair ali fora E constatar Não tem nada ali E se já está comprando Material Teria que estar Todo o material Guardado Estocado Idêntico Ao que está na nota Ao que foi comprado Eu aposto Que quiser Com todo mundo Que não tem Lá em cima Que estão usando Através de denúncia Dos próprios funcionários Da prefeitura Que estão falando Que estão usando Areia Cimento Cal Estão pegando Lá em cima É uma bagunça Que está acontecendo Bem Com relação A essa informação Adicional Do vereador Tiago Felizmente O tribunal De contas Esteve aqui O mês passado Foi lá Lá na caixa d'água Veio aqui Na escola Joaquim Giraldi Fotografou Todo o material Que possivelmente Vai ser usado Na construção Do teatro Na resposta Número 2 Que eu queria O que? Eu queria As notas fiscais Dessas compras 875 mil E queria E queria Também Ver o processo Solicitatório Para essa compra Mais uma vez A administração Está se negando A fornecer Esses dados Veja só Existe lei Federal Que qualquer cidadão Hoje pode ter acesso A qualquer informação Da prefeitura Da prefeitura Do estado Do governo federal Está certo Quer dizer É uma lei nova Então Nós vamos ver Se a gente consegue Está certo Através Do ministério Público A cópia De tudo isso Está certo Também Ele Eu perguntei Por que Que não começou A construção Do teatro Então ele informou Que O primeiro processo De citatório Para a mão de obra Foi anulado Por falta De competitividade Está certo E agora Está fazendo Um novo processo De citatório Que eu vou acompanhar De perto Gostaria de saber Quem foi O vencedor Mesmo porque Eu não vi ainda Publicado Nem jornal De grande circulação Está certo A carta convite Para a construção Desse teatro Também Eu acho um absurdo Foi gasto R$ 124.500 Só para Elaboração Do projeto Do teatro Então E também Tem o seguinte No processo Solicitatório Que contratou A firma Que fez O projeto Também Não foi enviado A nós Está lá No setor De compras Para a gente Ir lá Está certo Parece que a gente Vai ter que Parar a nossa vida E ficar só No departamento De compras Vendo documentos Eu queria fazer Eu queria fazer Também uma menção Aqui Está entrando Ainda para a pauta De hoje Da pauta Da hora Do dia Um requerimento Assinado pelo Vereador Pedro Biaso Filho E demais A gente Está dizendo A vocês Que Não morreu Para nós Ainda O assunto Daquela Negociação Que a prefeitura Municipal Fez Com uma empresa De Pernambuco Uma empresa Que É especializada Em descobrir Eventuais Pagamentos A mais Feitos Pela prefeitura Em administrações Anteriores Pagamentos Feitos A mais Ou Indevidamente Ao INSS Então Essa firma Cujo processo De citatório Também Para a Contratação Dessa firma Nós não conseguimos Acesso ainda Mas agora Através Do mandato Segurança Está lá Na mão Do vereador Tiago Maia Relação Completa Do processo De citatório E Esse Requerimento A gente quer Mais informações Porque essa firma Levou Um dinheiro Bem grande Do nosso município Alegando Que o município Pagou INSS A mais O município Já se beneficiou Desses supostos Pagamentos A mais Deixou de recolher Junto ao INSS Vários meses De contribuição De seus funcionários Mas a gente Agora Questiona Algumas coisas Porque Quando eu fiz O primeiro E segundo Requerimento A respeito Desse assunto A nossa Prefeitura Tinha informado Que Já haviam Seito Haviam feito Já três pagamentos A essa firma Bernardo Vital Pagamentos Pagamentos O total De 223 mil reais Então veja só A resposta Ao meu requerimento 100 Em 2011 Em complementação Requerimento 91 2011 Então a prefeitura Informou No dia Primeiro de setembro 2011 Que já havia Efetuado O pagamento Para essa firma No valor De 225 mil reais E também Essa firma Por que Que a gente Está entrando Com o requerimento Porque A gente Está com Algumas Informações Que essa firma Que ganhou A licitação Aqui em Aguaí É uma firma Que está Sub-suspeita Nós temos Aqui vários Processos Contra essa firma Chamar Bernardo Vidal Então A gente Quer aprofundar Esse assunto Para saber Até onde O município Foi beneficiado Ou poderá Sofrer sanções No futuro Então a gente Aguarda Respostas Exatas A esse novo Requerimento Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Com a palavra Vereador Serginho Obrigado Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Com a palavra Vereadora Maurinho Boa noite Boa noite Mesa Diretora Senhoras Vereadores Senhoras e senhores Presentes Ouvintes da Intendente Um comentário Sobre Uma indicação Que eu fiz Eu estou solicitando Aqui para o senhor Prefeito A empresa De correios E telégrafos Está com muitas Reclamações Com relação A dificuldade Que eles estão Tendo Para a distribuição Desses documentos Nas residências Das pessoas Então estou pedindo Aqui para o senhor Prefeito Hoje eu tive Conhecimento Que no município De São João Da Boa Vista Já tem essa lei Para que quando O departamento De engenharia Vá autorizar O habítese De uma residência Que cria A obrigatoriedade Dessa instalação Dessa caixa De correspondência Que é coisa barata E traz Benefício Tanto para a empresa Que está prestando Serviço De entregar As correspondências Quanto para a própria População E até para facilitar Também Documentos Que possam ser Distribuídos Da própria Prefeitura Eu não posso Deixar De prestar Alguns esclarecimentos Aqui com relação A essas críticas Que foram feitas Eu me sinto Na obrigação De tecer Alguns comentários Aqui Sobre essas críticas Para o prefeito Primeiramente Com relação Aos materiais Inservíveis Que veio a resposta Segundo a concepção Do vereador Não a contento dele Eu falei Na sessão anterior Que a prefeitura Hoje tem Entre 600 e 700 Funcionários E determinadas Coisas Demoram Para chegar Ao conhecimento Do prefeito Se houve Uma falha E se nega-se Que houve Uma falha É uma coisa Pelo que eu percebi No requerimento O prefeito Afirma que Inequivocadamente Houve uma falha Entre A existência De uma falha E a conivência Do prefeito Há uma diferença Muito grande Se houve Uma falha Tem que se detectar A falha Agora É o que eu falei Na outra sessão Transforma uma formiga Num elefante É ano eleitoral As eleições vão se aproximando E vem aqui Para deturpar a imagem Do prefeito A felicidade Minha É que as pessoas De discernimento Sabem distinguir O que é perseguição Aqui nessa casa de leis Hoje Coincidentemente Tem aqui Para abrir a sessão Todas as sessões É praxe A leitura De um versículo Do apóstolo Mateus No qual Esse versículo Diz o seguinte Eu porém vos digo Amai Aos vossos inimigos E orai Pelo que vos persegue Né Então a perseguição Na política É inevitável A oposição Faz uma oposição Ferrenha Se tivesse pego O telefone E ligado Para o prefeito A exemplo Do que eu falei Aqui naquela Outra sessão Teria resolvido Esse assunto Mas é lógico Não é essa a intenção A intenção Não é detectar O erro A intenção É potencializar O erro A intenção É pegar uma coisa Pequena E transformar Ela num Bum Para deturpar A imagem do prefeito Então Eu não posso Concordar Com isso aqui Com relação A construção Do teatro municipal O vereador Que fez o uso Da palavra No qual a gente Respeita a opinião dele Respeitar Não é concordar Né A gente respeita A opinião dele No que diz respeito A ele não concordar Que se use A verba da educação Para a construção Do teatro Se houvesse Alguma ilegalidade Nisso Não seria feito Né O vereador aqui Acharam uma brecha Para fazer isso Olha Teatro é cultura Teatro é educação Né Então O vereador É contra a construção Do teatro municipal Eu não sou Com relação Ao custo Que o vereador Alega também É Do projeto Que foi feito Para a construção É uma construção Fantástica A maquete Da construção Desse teatro Ficou disponível Aqui nessa casa De leis Alguns meses atrás E a população Vai ver Que vai ficar Contento Né É uma coisa Moderna E muito importante Que será feita Com relação Óbvio que está Caracterizada A perseguição Com relação As cópias Dos documentos O vereador Diz que ele É Ele terá que destinar Parte do tempo Ele é vereador Ele tem que destinar Parte do tempo Dele Olha Engraçado É Eu acredito Que o prefeito Está tão de saco Cheio Dessa perseguição Né Que amparado Na lei Amparado Na lei Às vezes Alguns documentos Não vêm Para essa casa De leis Até para Efeito Custo Benefício Porque é dinheiro Da população Que está sendo Gasto Com perseguição Com relação A ele não ter visto Também num jornal De grande circulação Eu não vi Nem no de grande circulação Nem no pequeno circulação Talvez também Não sei se ele leu De grande circulação Talvez ele só lê O que tem pouca circulação No município Né E com relação Às dúvidas restantes O vereador Está amparado Pela lei De reiterar O pedido dele Se um requerimento Não veio A resposta A contento É De direito Do vereador De fazer um novo Requerimento Pedindo Novas instruções E não motivo Para vir aqui Eu 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 gosto De separar As coisas Da seguinte forma Quando eu percebo Que na fala Do vereador Quando eu percebo Que na fala Do vereador Ele afirma Algumas coisas Tecnicamente Categoricamente Que deixam dúvidas Eu nem faço comentário Agora Quando eu percebo Que o vereador Embute no comentário dele A perseguição O intuito De denegrir A imagem O intuito De deturpar A imagem Aí eu me sinto Na obrigação De vir aqui Fazer alguns esclarecimentos Mais algum vereador Quer fazer uso Da palavra Com a palavra O vereador Serginho Presidente Mesa diretora Vereadores Senhoras e senhores Aqui presentes Ouvintes da internet Vereador Que era na verdade Aquela hora Que eu achei Que você estava Encerrando Eu ia pedir Um intervalo Para que seria votado Ainda na data De hoje O requerimento Número 24 De 2012 Que seria colocado Na votação Essa era A minha justificativa Agora Com relação A resposta Desse requerimento Com os materiais Insersíveis Que eu estive presente Na caixa d'água Junto com o vereador Tiago Realmente Essa resposta Aqui É para Não é nós Que queremos Deturpar Fazer perseguição O próprio funcionário Jair Que está aqui O nome dele Chegou no momento Que a gente estava lá Questionando O carregamento Daqueles materiais De trilho De morões Materiais pesados Ferragem pesada Que já estava Carregado No caminhão Agora Vem uma resposta Com fotos De De carteira Pneu Está de brincadeira Está cheio Disso lá mesmo Acho até Que tem que jogar fora Que lá Doar Para alguma coisa Levantar dinheiro Para o fundo De solidariedade Mas não Aqui está É mentirosa A resposta Não está recusando Ele mentiu Estão mentindo Aqui Mentindo Agora Tinha mais material Lá sim E foi retirado E esse material Pesado Lá Que estava Sendo carregado O Jair Chegou na hora Falou Que o prefeito Tinha acabado De ligar Que precisava Ter uma comissão Para ele avaliar Aí Aí Agora Vem Uma avaliação Aqui Com data Anterior Não existe Não é Só aqui em Aguaí Mesmo Só aqui em Aguaí Agora Com relação O que o vereador O doutor Alberto Disse Que o vereador Tiago Com esses materiais Que estão chegando O teatro Municipal E que já Bem antes De iniciar As obras Já está sendo Desviado Carregando Para outros lados Acho melhor Conferir logo Isso aí Porque Se não Não vai ter Teatro Não E o vereador Tiago Comentou também Para ir conferir Com a nota Só que Se vai fazer isso Vamos amanhã Lá Não vamos deixar Para daqui uns dias Não Vamos amanhã Para mostrar O que a gente Está fazendo Aqui Não tem nada De perseguição Não É o nosso Dever É a nossa Obrigação Agora Falar que a gente Está aqui Com perseguição Vocês lembram Do prefeito No mandato Anterior Aqui O que ele Aprontava Tanto de abobrinha Que ele ficava Falando aqui O que era Perseguição Ou se esquece Disse A memória É curta Aqui eu acho Que é trabalho É ir atrás Do que vem De denúncia Correr atrás Das coisas Que estão Acontecendo Agora Vim aqui Ficar inventando Moda Ficar falando Que existe Isso Aquilo Só para denegrir Não tem tempo Para perder Não Tem tempo Para correr Atrás De coisa Certa Traz Traz de coisa Que vem E está aqui Está com prova As coisas Que a gente Fala Só isso Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Então eu vou Colocar o pedido Do vereador Serginho Ele pediu Que seu requerimento Número 24 2012 Seja votado Ainda hoje Os vereadores Que concordam Com a votação Nesse requerimento Ainda hoje Permaneça Como estão Aprovado Com o voto Contrário Do vereador Amauru Então o requerimento Número 24 2012 Está na ordem Do dia de hoje Também Passaremos Então Para a ordem Do dia O senhor Secretário Para a leitura Das matérias Pauta Da ordem Do dia Moção De pesar Número 43 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci E demais Vereadores Pelo falecimento Do senhor Luiz Oliveira Neto A moção De pesar Número 43 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Projeto de lei Número 32 2012 Do executivo Que dispõe sobre As diretrizes Orçamentárias Para elaboração E execução Da lei Orçamentária Para o exercício Financeiro De 2013 E da outras Providências O projeto De lei Número 32 2012 Está em sua Primeira discussão Algum vereador Quer fazer uso Da palavra Então O projeto De lei Está em votação Em primeira votação No caso Projeto de lei Número 32 2012 Vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Projeto de resolução Número 46 2012 Da mesa Diretora Que altera O artigo Primeiro Da resolução Número 1 2012 Que constitui Comissão Especial De inquérito E da Outras Providências O projeto Resolução Número 46 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Com os votos Contrários Do vereador Amauri Vereador Milanês Vereador Landiva E vereador Cezinha Com o voto De Minerva Da presidência Ainda na pauta Da hora de dia Está em votação Requerimento Número 24 De 2012 O assunto Solicita Complementação As respostas Dos requerimentos 91 E 100 2011 Que solicitaram Informações Sobre Contratação De empresa Para levantamento Junto Ao INSS O requerimento Número 24 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Com o voto Contrário Do vereador Amauri Passaremos Explicações Pessoais Algum vereador Deseja fazer O uso Da palavra Com a palavra Vereador Tiago Mais algum Vereador Deseja fazer O uso Da palavra Com a palavra Vereador Com a palavra Vereador Adalberto Facina E aí Bem Nós Na última Na última Terça-feira Nós estivemos Aqui nesta casa Acompanhando A audiência pública Sobre a execução Orçamentária Financeira Do primeiro Quadrimestre Do exercício De 2012 Nós estivemos Aqui Junto ao Contador Castilho Que passou Para nós Informações Bastante Importantes O que nós Ficamos Sabendo Que Até o dia 30 de abril De 2004 Prefeitura Tinha Na dívida De 2.848 E o mais Importante Que eu Vereador Zé Lázaro Participamos Dessa audiência É que A prefeitura Em termos Financeiros Está com Saia justa Ou seja O dinheiro Que tem Para entrar Nos cofres Da prefeitura O dinheiro Que vai Entrar Através De IPTU Através De SMS De fundo De participação São As verbas Que mantém A sustentabilidade Financeira Do município Todos Esses Essas Importâncias Projetadas Até o fim Do ano Estão Comprometidas Estão Comprometidas Com folha De pagamento E com Despesas Que dependem De recursos Próprios Então O que a gente Ficou sabendo É que a prefeitura Tem condições De Pagar Suas dívidas Efetuadas Até O dia 30 De abril Mas Praticamente Não tem Mais condições De contrair Dívidas Para serem Pagas Com recursos Próprios Excluem-se Desse Raciocínio As verbas Que vêm Do governo Estadual Governo Federal Que são verbas Específicas Como veio a verba Para construção Do asfalto Do jardim América Como veio a verba Para A Canalização Do córrego Maria Júlia Enfim O que nós Chegamos a conclusão Que O que será feito No município Será Em função De algumas verbas Que possam vir Da esfera estadual Ou federal Como A gente Já observou Que quase tudo Que foi feito Em termos De construções E Aguaí Dependeu De verbas Externas Já que A prefeitura Não tem condições De com recursos Próprios Fazer Grandes Obras Eu Também queria Fazer um comentário Porque parece Que o tema Hoje aqui É perseguição Nós não estamos Aqui para Perseguir Ninguém Nós estamos Aqui para Cumprir O nosso Papel De vereador Em busca De possíveis Irregularidades É o nosso Dever É a nossa Obrigação E Se a prefeitura Entender Que não Houve nada Ilegal É só responder Que estava tudo certo Mas não pode vir Uma resposta Como essa Dizendo Que cancelou Mandou Descarregar O material Inservível Mas não tomou Nenhuma Providência Punitiva A respeito Do fato Mas falando Em Perseguições Esses vereadores Também são Perseguidos Pela administração Lá Na promotoria Tem diversas Representações A prefeitura Da administração Atual Contra Este vereador Que vos fala Eu já disse Aqui Há 15 Dias Atrás Que foi Feita Uma Representação Contra Minha Pessoa A respeito De uma Contratação Que eu fiz E o senhor Promotor Entendeu Que não houve Irregularidade Nenhuma E indeferiu A representação Mais uma Vez Como Vítima De perseguição O Atual Administração Fez uma Nova Representação Dizendo Que tanto Eu Como o Prefeito Que me antecedeu O senhor Sebastião Biaso Contratou De forma Irregular A firma GEPAM É uma Firma De assessoria Que recebia Pelo menos Na minha gestão De sete meses Cinco mil reais Por mês Para prestar Assessoria De ordem Contábil Ordem jurídica Ordem financeira E Assim Não entendeu A tua Administração E efetuar Uma representação Contra mim E contra o senhor Sebastião Biaso Dizendo Que as Contratações Foram Irregulares O Promotor Indeferiu Tal representação E Só para Encerrar Ele escreveu Nos termos Expostos Não Identifico Nos procedimentos Licitatórios Objetos Da Representação As Ilegalidades Apontadas Anoto Por fim Que desde Agosto De 2009 O representante Atual Administração Tinha Conhecimento Dos procedimentos Licitatórios Para Contrastação Da empresa Gepan Ao menos O procedimento Realizado Na gestão Do representado Adalberto Vacina Posto Que foi O próprio Representante Que Reincindiu O contrato Estranha-se Portanto Que apenas Quase Três Anos Depois O representante Ou seja Atual Administração Postule A abertura De Investigação Esse Procedimento Do representante Indica Seu Objetivo Meramente Político No sentido De criar Fato Político Negativo Contra Os Representados Para Utilização Na campanha Eleitoral De 2012 Procedimento Com o qual Não pode Compactuar O Ministério Público Quem é o Perseguido Felizmente Nós temos Na promotoria Que assim Entendeu Que não houve Irregularidade Nenhuma Na nossa Administração E mais uma vez Arquivou Uma denúncia Infundada Contra Este Vereador Que Este sim Se julga Perseguido Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Com a palavra Vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Mais uma vez Boa noite A semana passada Eu fiz um comentário Aqui A respeito Do Do SAMU Eu gostaria Só de Complementar Mais algumas Informações É Que eu A semana passada Eu falei Algumas coisas Só gostaria De complementar E falar Que é possível Ainda Fazer Esse convênio Com o SAMU Estive em contato Hoje Com o pessoal Lá do Conderg E que Se o prefeito Se manifestar Que tem interesse Aguaí Será bem-vindo Ao grupo Lá do SAMU Ao convênio Junto com o Conderg Para isso Precisa De um ofício Da Secretaria Municipal De Saúde E do prefeito Solicitando A adesão De Aguaí Junto ao SAMU Aí esse ofício Vai para o Colegiado Regional Mantiqueira Rio Pardo Junto à DRS Diretoria Regional De Saúde São João da Boa Vistas E após estudos Do pedido do colegiado O documento Vai para o Ministério da Saúde Que realizará Uma análise técnica Mas isso aí É normal É de praxe Todas as cidades Do convênio Foram analisadas E foram aceitas Então E para também Aguaí Já estava incluído Nisso Inclusive Através do e-mail Que ela me mandou A assessoria de imprensa Do Conderg E ainda me colocou Isso para o final Vale lembrar Que o município de Aguaí Fez o mesmo caminho Inverso Para tirar Aguaí Do SAMU Então Era uma pré-aprovação Que Aguaí Já estava No SAMU E o prefeito Não quis realmente O convênio Junto ao SAMU Então eu estou questionando Batendo nessa tecla Porque é um apelo popular É um apelo da população Que está pedindo O SAMU Na cidade Eu dei Eu não sei se eu dei exemplo Mas lá na página Minha da internet Eu ainda dei exemplo Da cidade De Santo Antônio Santo Antônio do Jardim Que é uma cidade pequena Onde Ganhou Esse município Foi contemplado Até com uma ambulância Essa ambulância Ficou no município E junto com Os fazendeiros Os agricultores Daquela cidade Eles fizeram Uma base E a melhor base Da nossa região É a base De Santo Antônio do Jardim Santo Antônio do Jardim É uma cidade pequenininha Muito menor que a nossa E a base Lá do SAMU Tem televisão Ar-condicionado Computadores E o povo lá Está encantado Com a ambulância Lá do SAMU Já ouvi também Opositores Da gente E assessores profissionais Do prefeito Falando na internet Que São João Está reclamando Do SAMU Aí eu questionei Mas estão reclamando Mesmo O pessoal de São João Não é só São João Não Como a Guaí Também se colocar O SAMU Eu tenho certeza Que alguns vão reclamar Por quê? Porque a população Está acostumada Com ambulância táxi Liga Para ir buscar A pessoa A pessoa está com dor De barriga Liga Para ir buscar em casa Para ir buscar em casa Para ir buscar em casa Um ator de barriga Está com febre Está com alguma coisinha Liga para a ambulância E ir buscar em casa Então eles não entenderam Qual o significado Do SAMU E São João da Boa Vista Ainda Então eles ligam E o SAMU Não vai buscar mesmo Não vai buscar Esse tipo de coisa O SAMU É caso de urgência Emergência E acidentes graves Então se colocar O SAMU Aqui em Guaí A gente tem que ficar Preparado para isso também Porque o SAMU Não vai buscar Esse tipo de Esse tipo de ocorrência Esse tipo de ligação Mas em conta partida As vantagens São muito São muito grandes Um exemplo Ah, mas pagar 35 mil 40 mil reais Não é muita coisa Quanto que paga Para um médico Para ficar ali Um plantão O mês inteiro Você gasta Com dois Três médicos Quanto que paga Com custo de viagem Essas ambulâncias Que a gente tem aí A vantagem do SAMU Hoje é muito grande É um benefício a mais 35 mil Por mês Para ter o SAMU Na nossa cidade Isso aí não é nada Isso aí vai ficar Fica barato Se incorpora O orçamento Do município E logo A prefeitura aí Tira de letra É Um outro assunto Que eu gostaria de falar É a respeito do Até do ofício Do presidente Do Bill E o doutor E o doutor Alberto já comentou Aqui A respeito Desse negócio aí Do NSS Do ressarcimento Do NSS Eu gostaria de explicar Mais um pouco Para a população Entender E dar aqui Meu ponto de vista Já que eu estou Com o processo Que veio através Do mandato de segurança Estou com o processo Aqui na minha mão Na verdade A prefeitura Contratou esse pessoal O ano passado Para ressarcir Os créditos De NSS Que eles julgavam Que as administrações Passadas Teriam recolhido A mais Então Contrataram Essa empresa Que elas são Especializadas Nesse tipo De serviço Fizeram Um pregão E contrataram Essa No pregão Foi divulgado E só apareceu Essa empresa Aí fizeram O levantamento Junto Ao nosso Departamento De recursos Humanos E esse Recurso Humano Fez um levantamento Que em torno De 3 milhões Era O que a prefeitura Tinha recolhido A mais Então colocaram No pregão Lá Na licitação Que a prefeitura Tinha um recolhimento De 3 milhões A mais Então a prefeitura Teria direito De receber isso Aí que entra Essa empresa Vigarista Aqui Por que Porque aí Eles pediram 20% De ressarcimento Do que a prefeitura Deixaria de recolher Então eles entraram Na licitação Querendo 850 mil 850 mil Foi pro pregão O pregão Fechou em 700 mil Em 3 parcelas Na resposta Primeira resposta Que veio Que veio Pra Pra câmara Já tinham Pago 200 e poucos Mil Né doutor Então Nessas alturas Isso já faz Tempo Já faz 6, 7 meses Nessas alturas Eles já pegaram 700 mil E foram embora Do cargo Do cargo Então Tá errado É perseguição Não tem perseguição Manda o documento inteiro Ah mas vai falar Ah mas faltou O documento Justa a página Do parecer Do jurídico Que supostamente Era o contrário Pode aparecer agora Aparecer Vem o parecer Agora favorável Lógico A gente tá reclamando Aqui Vai aparecer a página Quero ver a página 86 Original Cadê ela Que arrancada Aqui Não tá no processo Aí a gente vai tomar As providências Né presidente Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Com a palavra A vereadora Mauri Seu presidente Com a sua autorização Eu vou fazer um comentário Só sobre o caso Da Da SAMU Que eu prometi Pra um colega Que esteve aqui Na sessão passada De extrair todas As informações possíveis Pra gente Esclarecer esse assunto Né Essa prestação De serviço Que é feita Pela SAMU No que diz respeito Aos veículos Né Eu retomei Esse assunto Para com o prefeito Perguntei pro prefeito Porque foi afirmado Aqui nessa casa de leis Na sessão anterior Que o prefeito Acabou não tendo interesse Em firmar isso Por questões pessoais Porque existe a central de vagas E a central de vagas Quem define Quem vai alocar Pra cidade A E pra cidade B É o prefeito Né Existe O vereador O vereador que me antecedeu Ele falou muitas coisas Aqui que realmente confere Muitas coisas que ele falou Realmente confere O custo Dessa prestação de serviço Verdadeiramente é Um real por habitante Tá Então ficaria aí na casa De 35 mil reais Por mês Aproximadamente uns 400 mil reais Por ano E o que que acontece Essa Essa prestação de serviço Que está Em pauta Ela está Em discussão A viabilidade Até porque Se é um clamor Da população A gente precisa Procurar Fazer O melhor Medindo a possibilidade Do caixa Da prefeitura E atender A necessidade Da população Não tenho dúvida De que o prefeito Está com atenção Para esse assunto Porém O que que existe Hoje Na concepção Do prefeito Esse custo De 400 mil reais Hoje Ele não vai suprir A melhoria Na qualidade De atendimento Ou seja O que que eu estou Querendo dizer com isso Hoje Se fala em ter Uma ambulância De plantão O tempo todo No município Já tem Tem duas Novas Aliás Uma delas É uma semi-UTI Né E outra coisa Toda prestação De serviço Que é feita Pela SAMU Né A gente conhece Aí cidades grandes Exemplo De Campinas Araraquara São Carlos Essas cidades De maior porte Pode até ser Que elas não tenham A estrutura Que as pequenas Cidades Têm No que diz respeito A veículos Né A gente percebe Que a administração Hoje Gasta-se Bem acima Do que se pode Na área da saúde A saúde É complicada Não só no município De Aguaínão A nível nacional E a gente tem conhecimento Da dificuldade Que é Para parar Todas as arestas Na área da saúde Né Mas a gente tem que fazer Na medida da capacidade Do fluxo de caixa E Não adianta Gastar um dinheiro Com uma coisa Que não vai contentar A população Uma coisa E a gente respeita Lógico A opinião De todo mundo É As pessoas Terem opinião Que iria melhorar Mas Será que iria melhorar Mesmo Com toda a estrutura Que a cidade Já tem hoje Com ambulância Gastar 400 mil reais Por ano Pelo histórico Que a gente tem Do funcionamento Da SAMU Né Na nossa concepção Não Outra coisa O valor que é gasto Na saúde Hoje É Agora nesses últimos meses Felizmente As coisas Melhoraram Porque O judiciário A prefeitura Tem a obrigatoriedade De fornecer Medicamento Para todas as famílias Carentes Que precisa É uma Obrigação Tá Não temos dúvida Disso E A prefeitura Jamais Vai fugir Dessa obrigação E tem que cumprir Com esse papel É obrigação Do executivo Para isso Existem os repasses Mas Alguns meses Atrás A prefeitura Estava gastando Entre 400 e 500 mil reais Por mês Com medicamentos Né Todos os pedidos Que iria Que ia para o judiciário Era deferido Né Então Estava havendo aí Um excesso No que diz respeito A essas despesas Felizmente Conseguimos Uma Uma sintonia Fina Com o judiciário Nesse sentido Né O promotor Acabou Acatando Uma ideia De uma indicação Que eu fiz aqui Nessa casa de leis De se contratar Um intermediário Um especialista Que conhece Os princípios ativos Dos medicamentos E não ficar Autorizando Coisas que não Eram necessário Coisas que é necessária Com o princípio ativo Devido No intuito De minimizar Essas despesas E aparar Outras arestas A nível de atendimento De melhoria Que precisa No pronto-socorro Que hoje Eu acredito Que quem precisa Usar o pronto-socorro Está percebendo Que está havendo Uma melhoria Na qualidade De atendimento Uma vez Que foram feitas Algumas mudanças Discernindo Separando O que é Emergência O que é Urgência Ou seja O cidadão Chega Existe uma pessoa Que vai fazer Uma avaliação Técnica Da necessidade Da rapidez Dessa pessoa Ser atendida E ela vai qualificar Se é um atendimento Emergencial Se é um atendimento Urgente Ou se é algo Que a gente pode Passar pessoas Que tem Em situação Emergencial Na frente Está havendo Essa melhoria Com relação A qualidade Do atendimento Da Santa Casa Então Com relação A SAMU É essa colocação Que eu queria fazer O custo É elevado Não confere A informação No que diz Respeito A central de vagas Até porque Mesmo com a prestação De serviço De SAMU A central de vagas Continua ativa Do mesmo jeito Então não é a SAMU Que Mudaria isso Mas é um assunto Que está em evidência A gente respeita Eu percebo Que as pessoas Estão interagindo No Facebook Com relação a isso Porque todos Clamam Por melhoria Na saúde E é óbvio Que a administração Está imbuída Em trazer melhorias Na saúde Sim Desde que não seja Um gasto Que se vai ter E que não vai atingir Aquele objetivo Que muitos pensam Vai haver Vai haver Uma melhoria Significativa Não vai Não vai haver Porque As ambulâncias Que prestam Serviço Para o município Hoje A semi-UTI Que tem É suficiente Para suprir 400 mil reais Por ano Uma despesa Que na concepção Da administração Não traria O benefício Desejado Ou seja Não traria Essa melhoria Suficiente A ponto De cobrir Esse custo Elevado De 400 mil reais Por ano Está ok? Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Com a palavra Vereador Serginho Só queria fazer Uma complementação Que o vereador Tiago Falou aqui Com relação A contratação De empresa De INSS Que deixou De ser recolhido O que mais me preocupa É que vai afetar A aposentadoria Dos funcionários Públicos No futuro Então Quem não se lembra Até Que foi e saiu Numa matéria Do jornal Gazeta Uns oito meses Atrás De um ano Uma foto Do prefeito Com aquela bomba Na mão Que estava Presta a estourar Então A grande Preocupação É que vai Sim Afetar A aposentadoria Dos funcionários Públicos É só isso Que eu queria Complementar O que o vereador Tiago comentou Mais algum Vereador Quer fazer uso Da palavra Nada mais A ver A ser tratado E sob a proteção De Deus Agradeço O comparecimento De todos Convoco Para a próxima Sessão Encerra Presente E aí A gente vai falar Que nós Que tiramos Entendeu Isso aí Tinha que ir Na boa Tinha que ir 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 O que é isso?